Bom dia a todos, estando no horário previsto na pauta, eu declaro aberta a sessão do dia 26 de agosto de 2024, a sessão da segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário Estado de Goiás. Eu inicie a sessão cumprimentando os presentes, a conselheira Lislene, o conselheiro Nilson, a conselheira Virgínia, a conselheira Emir César, eu cumprimento também os conselheiros Ayr e Bruno, que estão na sala de espera, cumprimento a secretária de Câmara, Shawani, cumprimento os representantes do sujeito passivo, o doutor Simão, e da representação fazendária, o doutor Ivonaldo. Cumprimento, por fim, os que eventualmente nos assistem via YouTube, hoje nós temos três processos a serem apreciados, sendo que dois deles têm o advogado, o doutor Simão, representando o sujeito passivo, e por isso eu vou começar pelos processos em que ele representa. Sendo o primeiro deles, de relatoria da conselheira Virgínia, é o processo 4012-301-497-864, que contém impugnação em segunda instância, 1936 de 2024, em que é impugnante. Cotril Comércio de Máquinas e Equipamentos Limitada, ME, e Solidários, Domingos Pereira de Ávila Jr. e Henrique Pereira de Ávila. Sendo relatora, a conselheira Virgínia Pereira de Menezes Santos, representante do sujeito passivo, doutor Simão Lima Costa e Silva, e representante fazendário, doutor Ivonaldo Francisco de Oliveira. Conselheira Virgínia, estando em condições, o relatório, por gentileza. Obrigada pela palavra, seu coordenador. Bom dia. Eu também quero cumprimentar todos os presentes dessa sessão, os que aguardam na sala, o advogado doutor Simão, que representa a empresa, o doutor Ivonaldo, que representa a Fazenda Pública, a nossa secretária Shawani, todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Eu vou precisar de vista neste processo e eu tenho uma data para sugerir para apreciação das partes. Na verdade, o doutor Emir vai pedir essa vista para mim. Então, eu vou passar a palavra para ele. Já era um indicativo de vista, me desculpem. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Emir, porque ele tem esse indicativo de vista. Muito obrigada. Sim, eu havia ventilado já com o nosso coordenador e com a relatora de que eu precisava de vistas até o dia 25 de setembro. Pois não, conselheiro, pedido de vista para o dia 25 de setembro. Eu questiono agora aos representantes se a data é conveniente. Doutor Simão, por gentileza, a data de 25 é conveniente? Pois não, conselheiro André, bom dia. Conselheira Virgínia, relatora, doutor Emir, conselheiro Nislene, Nilson, aí, conselheiro Bruno, doutor Ivonaldo, secretária Shawani, satisfação estar aqui com vocês todos. A data é adequada, eu concordo com o retorno nessa data. Muito obrigado, doutor Simão. Bom, doutor Ivonaldo, por gentileza, a data de 25 de setembro é conveniente? Muito bom dia, doutor André, muito bom dia, senhoras, conselheiras, senhores conselheiros, doutor Simão, nossa secretária Shawani. Sim, estamos de acordo, dia 25 de setembro. Obrigado. Eu que agradeço, com isso, o presente processo sai com vista para o conselheiro Amir César, para a data de 25 de setembro, tendo havido, conselheiro Virgínia, só a confirmação, a data de 25 também é conveniente para você, a senhora é a relatora? Sim, tem conveniente. Tendo havido a concordância da relatora e dos representantes das partes. Resolvido este processo, a gente passa para o segundo item, que é do mesmo sujeito passivo e com a relatoria do conselheiro Bruno e substituição ao conselheiro Amir César. É o processo 4012-301, pois não, agora o conselheiro Bruno, refeita a composição da mesa, processo 4012-301-506-529, que contém impugnação em segunda instância, 1937 de 2024, em que é impugnante contra o comércio de máquinas e equipamentos limitado, ME e solidários, Domingos Pereira de Ávila Jr. e Henrique Pereira de Ávila. Sendo relator o conselheiro Bruno Nápoli Carneiro e substituição ao conselheiro Amir César de Marais Baio, que é a representação do sujeito passivo e permanece com o doutor Simón e a representação fazendária com o doutor Ivonato. Conselheiro Bruno, este processo, a conexão com o anterior e por esse motivo, questiono se haveria um indicativo de vista também. Bom dia, coordenador. Bom dia, conselheiros, conselheiros Lênin, conselheira Virgínia, conselheiro Nilson, todos que nos acompanham aí, conselheiro Ayr e em especial aí o doutor Simón, que está nos acompanhando aí na representante do sujeito passivo, doutor Ivonaldo, muito bom dia, secretário Chagani, todos aí, muito bom dia. Realmente, é o caso de estar em conexão e aí existe também um pedido de vista da conselheira Miss Lênin. Bom dia, obrigada pela palavra, senhor coordenador. Nesse caso, eu penso assim, que poderíamos colocá-lo como adiamento por conexão. Eu pensando, inclusive, assim, caso seja necessário, posteriormente, aí poderíamos inverter a situação, se precisar de vista, né? De uma vista... Desculpa, é, sairia por conexão, sem o pedido de vista? Por conexão, ao primeiro. Entendi, eles estão sem conexos e precisam andar em conjunto. Então, não haveria o pedido de vista e sairia, seria sobrestado para julgamento em conjunto. Questiono aos representantes, inicialmente, doutor Simón, depois doutor Ivonaldo, se há alguma objeção, alguma observação ser feita, doutor Simón? De acordo. Muito obrigado. Doutor Ivonaldo? Salve, de acordo. Excelente. Muito obrigado pela observação, conselheiro Nislene. Este processo, então, em razão da conexão com o anterior, fica sobrestado para retorno de julgamento para o dia 25 de setembro, julgamento em conjunto. Conselheiro Bruno, era o único que tinha conosco. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado. Doutor Simón, eram os processos que tinha conosco. Se quiser permanecer conosco, será um prazer. Eu só peço a gentileza de manter a câmera e o áudio desligado. Obrigado, bom dia, bom trabalho, um abraço. Para você também, até a próxima sessão. Recomposição de mesa. Agora, o conselheiro Ayr toma o assento da cadeira de número 4, em substituição ao conselheiro Emílio César. E eu chamo a julgamento, processo de relatoria do conselheiro Ayr, ao processo 4012-201-318-500, que contém um recurso voluntário em 1919 de 2024, em que é recorrente Sleiman Comércio de Medicamentos Limitada, sendo relator o conselheiro Ayr de Vasconcelos Gansaroli, em substituição ao conselheiro Emílio César de Marais Baioca. Representante do direito de passivo não está presente, representante fazendário doutor Ivon Aldo. Estando em condições, conselheiro Ayr, por gentileza, o relatório. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Nislene, conselheiro Nilson, conselheira Virgínia, aos que aguardam seus processos na sala de espera, conselheira Emílio César, ao representante fazendário doutor Ivon Aldo, nossa secretária de câmara, Shawani, e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Senhor coordenador, eu vou me abster em fazer o relatório. para apresentar uma proposta de resolução para esse processo, tendo em vista que há algumas questões ainda a serem sanadas para a gente poder chegar, enfim, ao julgamento desse processo. Então, eu gostaria de estar fazendo a proposta. considerando que a acusação nos autos é de que o sujeito passivo omitiu pagamento de CMS apurado em auditoria básica de CMS relativamente do período 1º de janeiro de 2020 a 31 de 12 de 2020, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito otorgado referentes a saídas interestatuais de medicamentos de uso humano destinado à comercialização ou industrialização, em razão de não possuir termo de acordo de regime especial, TARE, com a Secretaria da Economia para tal fim. Considerando que o presente lançamento se refere à reautuação relativa ao autoinflação número 4012-100-506-289, também apurado em auditoria básica do CMS relativo ao período compreendido entre agosto de 2017 a dezembro de 2020, anulado por decisão do CATE proferida em 8 de junho de 2022, considerando as alegações do sujeito passivo em sede de impugnação e nessa instância por meio de recurso voluntário, de que ao se observar o valor apurado sob exigência R$ 1.373.103,70, observa-se ser distinto do apurado na auditoria, nas colunas 16 e 35, onde indica créditos escriturados indevidamente no valor de R$ 1.190.771,25, para o exercício relativo a 2020, a qual a auditoria básica do presente procedimento se refere. Considerando que ao analisar os formulários da auditoria básica relativa ao exercício de 2020, verifica-se às folhas 25 o valor de R$ 246.082,16, relativo ao saldo credor do período anterior, 2019, considerado na auditoria de 2020, na coluna 45, linha AA, em, entre aspas, estornos de créditos escriturados indevidamente, relativo ao exercício de 2019, incluído nesta referida coluna como crédito escriturado indevidamente, e que observa-se ser relativo ao levantamento declarado nulo e reautuado no presente processo, levando à conclusão, salvo o melhor juízo, de que o valor estornado relativo ao exercício de 2019 não deve ser considerado em auditoria de 2020 como saldo credor irregular, visto que a auditoria, em comento, refere-se ao exercício de 2020 completo, janeiro a dezembro, e que o relativo a 2019 não prosperou, tendo sido julgado pela nulidade. Considerando exposto e que não podem pairar dúvidas quanto à exatidão no lançamento, bem como a necessidade de se conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, e ainda os princípios da legalidade da verdade material que norteiam o processo administrativo tributário, e ainda o que dispõe o artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2, da lei 16.469, de 2009, considerando, por fim, que a autoridade julgadora é competente para determinar a correção das irregularidades ou omissões que influírem na solução do litígio, não importem em nulidade do lançamento, conforme parágrafos 2º e 3º, do artigo 20 da lei 16.469, de 2009, resolve converter o julgamento em diligência e encaminhar o presente processo a GEP, deste CATE, para que se encaminhe à Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão para que seu ilustre titular, por obsequio, designe a autoridade fiscal para revisar o presente lançamento nos seguintes termos. 1. Realizar nova auditoria básica do CMS relativa ao período autuado, janeiro a dezembro de 2020, excluindo do levantamento, parte 3.3, conclusão, coluna 45, linha AA, o valor de R$ 246.082,16, relativa ao saldo credor do período anterior, 2019, considerado na auditoria de 2020 como crédito escriturado indevidamente. 2. Apresentar valores de crédito remanescente, mês a mês, liquidando em termo o novo valor de crédito tributário total. 3. Apresentar outras informações que julgar necessárias ao deslinde desse contencioso. Após, encaminhe-se aos autos a GEP, o DESCAT, para que se entime o sujeito passivo a conhecer do resultado dessa diligência e, caso queira ou entenda necessário, manifeste-se no prazo de até 30 dias. Após, retornem-se os autos para sequência do julgamento. Esse é o inteiro teor da proposta de resolução, senhor coordenador. Muito obrigado, conselheiro Ayr. Feita a proposta de resolução, eu passo a palavra ao representante fazendário para manifestação no prazo regimental. Por gentileza, doutor Evaldo. Bom, senhor coordenador, estamos, sim, de acordo com o encaminhamento de diligência, sem querer antecipar qualquer juízo sobre o mérito do processo. Nos parece, realmente, que a auditoria básica conforme a apresentada necessita de alguns ajustes e me parece que a resolução proposta demanda que sejam feitos esses ajustes. Então, concordamos, sim, com a resolução. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Ibonaldo, da manifestação da representação fazendária, pela concordância. Eu volto a palavra às conselheiras e aos conselheiros, questionando-se a necessidade de conferência. Seu coordenador, somente se lida que seja aprovada também em sessão, por gentileza. Se aprovada, conselheira lida na sessão. É, o contrário. É, sim. Muito obrigado, conselheiro Ayr. Eu passo a colheita dos votos. Conselheira Nislene, por gentileza, o seu voto. Eu estou de acordo com a proposta do conselheiro. acho que tem realmente essa situação aí identificada, né? E já lida, inclusive, nessa resolução. A gente tem que fazer esse saneamento aí do processo. Eu estou de acordo. Muito obrigado, conselheira. Conselheiro Nilson, o seu voto? Depois do seu condenador, bom dia, na pessoa de que o movimento dos demais presentes, especialmente o doutor Ibonaldo, nosso secretário de Câmara, e os demais que nos assistem para o YouTube, de acordo, sim, com a proposta. Muito obrigado, conselheira Virginia, o seu voto? Também estou de acordo com a proposta. Muito obrigado, colhidos os votos. Então, o presente feito foi convertido em diligência com proposta de resolução elaborada pelo conselheiro relator. Proposta essa lida e aprovada na presente sessão com a concordância da representação fazendária. Senhoras e senhores, era este o último processo que tínhamos para apreciar hoje. Não temos ratos a serem aprovados. Motivo porque eu agradeço a todos, desejando um bom dia de trabalho, um bom dia de trabalho, declarando encerrada a presente sessão e convocando para a próxima sessão do dia 28, quarta-feira, uma vez que a sessão de amanhã é do Conselho Superior. Muito obrigado, um bom dia de trabalho e até a próxima sessão. e até a próxima sessão. e até a próxima sessão.